Música Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa na disciplina de Ciências, segundo ano com a professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje é os ambientes, a composição de um ambiente, os seres vivos, os elementos não vivos, o sol, o solo, a água, o ar. Cada ambiente apresenta características próprias determinadas pela combinação entre os elementos que formam tal ambiente, sendo eles vivos e não vivos. Ou seja, como se pode observar aqui, nessas imagens, existem aqui um solo diferente, a vegetação diferente, logo subtende que os seres vivos e não vivos, eles têm características específicas como a exemplo da floresta amazônica, aonde se observa uma grande quantidade de água. Ou, até mesmo, em um ambiente que tenha litoral, ou seja, a água salgada. Então, aqui a gente pode observar que existem elementos diferentes e alguns semelhantes, né? E com certeza terá seres vivos também diferentes nesses ambientes. Componentes do ambiente. Seres vivos. Que são eles? Eles nascem, crescem, podem reproduzir-se e morrem. Exemplo disso são as plantas, pessoas, animais, algas, bactérias, edicétese. Não vivos. Eles não nascem, não crescem, não reproduzem e não morrem. Exemplo. Água, ar, solo, gases, fogo, edicétese. Então, aqui nessa imagem, a gente pode estar observando que existem elementos vivos e não vivos. Aqui, a imagem das crianças, elas são o quê? Seres vivos. A água, as rochas, as árvores. Então, aqui a gente tem uma coletânea de elementos vivos e não vivos. O sol. A luz e o calor do sol não chegam do mesmo modo e na mesma quantidade em todas as partes do planeta. O sol ilumina a terra e a aquece. Essa variação estabelece ambientes distintos um dos outros e também a ocorrência de diferentes formas de vida. Como se sabe, o nosso planeta terra, ele o quê? Ele gira em torno do sol. E o que acontece? Em alguns ambientes, ilumina-se de forma diferenciada por conta de que a terra, ela tem um movimento de rotação e translação. O solo. O solo é constituído por matéria mineral resultante de rochas e matérias orgânicas resultante dos restos de plantas e animais mortos. Água e também ar. É o solo que permite o crescimento e desenvolvimento de plantas. É neles que vivem animais e também pessoas. Utilizamos o solo para plantar, construir, etc. Então, aqui você vê a imagem do solo em algumas camadas, aonde tem elementos específicos, né? Aqui nós temos, aqui se tem seres vivos como minhocas aqui, nessa parte, né? Tem também as rochas, tem as raízes da planta, né? E as rochas? As rochas interagem com outros elementos do meio ambiente, como água, chuva, ventos e como os seres vivos. As rochas são desgastadas por esses elementos e formam diversos tipos de solo. Assim, o solo é composto, composto por partículas de rocha, matérias orgânicas, água e ar que ficam entre as partículas. Então, aqui você observa que existe a presença da rocha em solos diferenciados. Aonde, aqui nesse ambiente do litoral, não se tem tantos nutrientes. Aqui você já vê uma maior quantidade de rochas e também não se tem muita vegetação. Então, possivelmente, também é seres vivos em menor quantidade. A água. A água cobre a maior parte da superfície da terra. Na terra, há maior quantidade de água salgada do que doce. Há água também no corpo, corpo dos animais e plantas. Nós, seres humanos, precisamos ingerir cerca de 2 litros de água por dia, para manter o corpo hidratado. Aqui, o exemplo da água salgada. E aqui, a água doce. O ar. O ar existe em todos os lugares. Ele até se mistura com a água e penetra no solo. Não conseguimos ver o ar, mas podemos perceber que ele existe pelo vento. Que o ar, que é o ar em movimento. As pessoas, os outros animais e as plantas inspiram e expiram o ar. Que é uma mistura de gases, vapor de água, micróbios e impurezas. Um dos gases que encontramos no ar é o oxigênio. Aproveitando na respiração da maioria dos seres vivos. Então, aqui você pode observar que, numa bexiga, você pode estar prendendo o ar. Aqui, nessa planta, é a imagem, essas gotículas, é a imagem que sinaliza que a planta, durante a noite, ela fez essa respiração em maior quantidade. Vamos às atividades. Número 1. Numere corretamente. 1, os seres vivos. E 2, elementos sem vida. Então, aqui que você tem um animal. Esse animal é um ser vivo ou um não vivo? É isso mesmo. É um ser vivo que ele nasce, cresce, reproduz e morre. Aqui, o elemento da rocha. Isso mesmo, é um ser não vivo que ele não se reproduz. E aqui, um milharal, ele é um ser vivo. Segunda questão. Complete as frases. Os seres vivos nascem, isso mesmo, crescem, podem reproduzir-se e morrem. Os elementos sem vida, eles não nascem, não crescem, não se reproduz e não morrem. Dê um exemplo de um ser vivo, de um elemento sem vida. Essa é uma resposta pessoal. É com você. Quarta questão. Complete. O sol, ele fornece? Isso mesmo. Luz e calor aqui para a terra. Quinta questão. Escreva duas palavras que rimam com a palavra sol. Você já aprendeu que rima são aquelas palavras que têm o som semelhante. Mas aí é com você, tá? A resposta é pessoal. De que é composto o solo? Isso mesmo. O solo é composto por minúsculas partículas de rocha e matéria orgânica de pequenos e grandes seres vivos, de água e de ar. Então aqui, quando se fala em partículas de rocha, a gente percebe que o que? É aquelas pedras menores que se dissolveram de acordo com a água, com a chuva, com o vento. E a matéria orgânica pode ser também, por exemplo, uma folha que cai de uma árvore, um vento que carrega, ou um animal que esteja em estado de decomposição. Tudo isso serve de nutriente para o solo. Sétima questão, aonde é encontrada a água? Isso mesmo. Nos rios, nas geleiras e calotas polares, no ar, no solo e subsolo, nos seres. Oitava questão, escreva a letra D, onde encontramos a água doce? E S, águas salgadas nos quadros abaixos. Agora é com você. Oceanos, isso, salgada, água salgada. Mares, salgada também. Lagoas, D de doce. Geleiras, doce. E rios, doce também. Questão de número 9. Leia as informações e escreva a palavra correspondente. Mistura de gases que respiramos. Letra B, fornece luz para a terra. Letra C, A em movimento. Letra D, recurso natural que forma lagos, rios e mares. Vamos conferir de uma vez? Isso. A mistura de gases que respiramos é o? A. É o A. Fornece luz para a terra? O sol. O A em movimento? Hum, isso mesmo, o vento. Recurso natural que forma lagos, lagoas, lagos, rios e mares. A água. Número 10. Marque o X nas afirmações corretas. O ar é uma mistura de gases? Pense direitinho. É isso mesmo. O oxigênio é um dos gases presentes no ar? É um dos, não é apenas. É isso. O sol é um recurso natural que fornece luz? Isso mesmo. O solo é composto apenas por areia? Pense direitinho. Ó, esse apenas aqui, nada a ver, né? Não vai marcar o X. Em nosso planeta, a água salgada e doce? Isso mesmo, correto. As pedras são pedaços de rocha? Isso mesmo. Marco o X. Conclusão. Os ambientes. A composição de um ambiente. Como se observou, como foi observado, o cerrado, a floresta amazônica e litoral, tem elementos vivos e não vivos específicos, né? Aonde o solo, aonde o sol, aonde o ar, né? Podem estar favorecendo para a habitação de alguns seres vivos. Ok? E os seres vivos, o que são afinal? Eles nascem, crescem, podem reproduzir-se e morrem. A exemplo, as plantas, as pessoas, os elementos não vivos, eles não nascem, não crescem, não podem reproduzir-se e não morrem, mas podem ser transformados pelo homem. A exemplo disso é as pedras, são as madeiras, né? Que podem estar sendo transformados em outros elementos. O sol, o solo, a água e o ar. Referências bibliográficas. A coleção Eu Gosto Mais, da Editora Ibepe e demais referências. Por hoje é só e até mais!